Nós voltamos agora com outras notícias aqui do Espírito Santo e você vai ver ainda nessa edição do Hora News. Pesquisa mostra que quase metade da população do Brasil é sedentária. Você vai saber quais os riscos desse estilo de vida para a sua saúde. Vai conhecer também uma mulher que decidiu mudar, deixou de ser sedentária para se tornar maratonista. E ainda um movimento nas estradas e na rodoviária de Vitória no feriado do dia do trabalho. Quem deixou para pegar a estrada hoje encontrou o trânsito assim, bastante tranquilo. E como é sexta-feira, tem atração musical na esquina da Record News. Olha que situação. Uma pesquisa do IBGE apontou que 46% da população do país com mais de 18 anos é sedentária. E um estudo mostrou que o número de mortes relacionadas ao sedentarismo é duas vezes maior do que as ligadas à obesidade. Você vai ver os riscos que a falta de atividade física traz em um exemplo de superação. Confira. Quem olha a Lília assim, magra, disposta, correndo, nem imagina como era a rotina dela há oito anos atrás. Na verdade eu não tinha preocupação nenhuma com a minha saúde, com a minha alimentação. Comia muita massa, muito doce, muita fritura, muitos embutidos, refrigerante, fritura, coxinhas. Não tinha mesmo a preocupação. Falta de hábito total com alimentação saudável. A professora chegou a pesar 86 quilos. Tinha quase 50% de gordura corporal. Foi considerada pré-obesa. E quando se viu nessa foto, percebeu que tinha que mudar. É uma foto em que eu estava sorrindo muito assim, espontaneamente. Aí tinha um papo muito grande aqui. E esse papo me fez assustar. Esse papo fez eu pensar assim, puxa vida, eu preciso mudar. Não só pela questão estética. Às vezes eu acho que foi a foto, então o estético chamou a atenção. De lá pra cá emagreceu 30 quilos. Fez uma reeducação alimentar, começou a malhar e descobriu na corrida um novo prazer. Hoje, aos 36 anos, Lília é ultramaratonista. Foi até pra Argentina disputar uma prova de 70 quilômetros. É a primeira ultramaratona que eu fiz. Eu já fiz várias maratonas. O meu desafio deste ano era fazer a minha primeira ultramaratona de 70 quilômetros. De acordo com uma pesquisa feita pelo IBGE, 46% da população do país é sedentária. E 29% dos brasileiros assistem televisão por 3 horas todos os dias. Um estudo feito em uma faculdade na Inglaterra apontou também que as mortes relacionadas ao sedentarismo são duas vezes maiores do que as ligadas à obesidade. Fabrício é especialista em medicina esportiva e explica o estudo feito na Inglaterra. O sedentarismo traz risco, inclusive, de morte maior que a própria obesidade. Porque quando a gente fala em obesidade, a gente pega um número que é o peso. Então, aquela pessoa que está acima do peso. Só que mais importante, ou fundamentalmente, do que está acima do peso é saber se os seus marcadores, que a gente fala, coisa que está no sangue, que são chamados fatores de risco para ter um infarto, um derrame, uma diabetes tão alterada, que é o açúcar do sangue, o colesterol, a pressão arterial, a resistência vascular, várias outras coisas, que com a prática da atividade física, muitas vezes esses fatores são diminuídos ou melhorados. Maior disposição para o dia a dia, prevenção de doenças cardíacas e até mesmo câncer, qualidade de vida. Esses são alguns dos benefícios para quem se exercita regularmente. E para fazer atividade física, o médico lembra que a falta de tempo não pode ser desculpa. É mais cômodo se acomodar no sofá. É aquilo que a gente brinca com os pacientes. Se você não tiver tempo para se cuidar agora, uma internação hospitalar grave, por causa de um problema cardíaco, uma diabetes controlada, uma obesidade, ou mesmo um derrame, vai te fazer parar, porque vai te dar um limite no corpo ou uma exigência de não parar a morte. Mesmo com quase metade da população brasileira sedentária, aqui na Grande Vitória, muitas pessoas deixam as desculpas de lado e vão para o calçadão cuidar da saúde. Quando eu parei de fumar, que eu era mais um daqueles que fumava desde os 13 anos de idade, aí comecei a caminhar, não aguentava andar, mas a persistência me levou hoje com 71. Venho na Romaria de Vitória aqui, não tomo nem água. Pelo menos três, quatro vezes por semana. Para manter a saúde e ajudar no controle das taxas. Primeiro, para minha saúde, qualidade de vida. E segundo, para manter o corpo. No tornozelo de Lilian, que já foi quase obesa, a marca de uma nova rotina, uma tatuagem de corrida. Mas ela não corre para ganhar o primeiro lugar nas disputas, e sim para superar os próprios limites. Não é ganhar a competição, é a minha superação. As pessoas me perguntam, ah, mas em que lugar você chegou? Eu falo, não importa em que lugar eu cheguei. O que importa é que eu cheguei, que eu trouxe a minha medalha, ela está lá, ela representa tudo o que eu vivi ali, entendeu? Independente da colocação. Hoje, o meu objetivo não é chegar mais rápido, é chegar mais longe. Por isso que eu fui fazer os 70 e já voltei com o sonho de fazer 100. E eu não sei onde isso vai parar, não. Aí nós ouvimos também uma cardiologista sobre dicas para quem quer sair do sedentarismo e evitar doenças desse estilo de vida que esse estilo de vida causa. A repórter Francine Leite conversou com a médica Sandra Matias. Existe um dado do IBGE que diz que 46% dos brasileiros com mais de 18 anos são sedentários. Sedentarismo é um fator de risco para essas doenças? Sim, o sedentarismo, ele é um fator de risco importante, não é? E às vezes as pessoas pensam que para deixar de ser sedentárias, elas vão ter que vir a se tornar atletas, né? E não é bem assim. Basta às vezes mudar uma rotina da vida diária, deixar o carro mais longe, fazer uma caminhada, às vezes deixar o carro mais longe para ir buscar o filho na escola todo dia, né? Então a pessoa deixar de fazer coisas que normalmente ela faz, não é? Para poder ter uma maior atividade no dia a dia dela. E também, pelo menos de três ou até cinco vezes por semana, ter uma atividade física regular. Não uma atividade de atleta, mas às vezes uma simples caminhada, alguma coisa que lhe dê prazer. Isso que eu ia falar. Tem que ter também uma coisa que lhe dê prazer e também uma rotina, né? Não adianta só, ah, eu vou andar ali até a padaria e tá bom. Não, não adianta também ser atleta de fim de semana, né? Tem que ser uma rotina, de preferência com acompanhamento de um profissional ou pelo menos uma orientação de um profissional. Não necessariamente acompanhamento diário, mas pelo menos uma orientação. E antes de começar qualquer atividade física, ela deve procurar fazer um check-up, ver como tá, pra realmente saber qual tipo de atividade melhor lhe convém. Aí vai depender da idade, do peso, né? E do que ela gosta de fazer. E a gente mora numa cidade litorânea, uma cidade bonita, e tem um monte de coisa que dá pra gente fazer, principalmente ao ar livre, né? É, Vitória é bem convidativo. Então é importante ir no cardiologista, sempre que for começar uma atividade física, principalmente pra quem tá parado, né? Há muito tempo. Agora, como a gente pensa nessas doenças, como sendo doenças de pessoas mais velhas, quando que a pessoa deve ir na primeira consulta ao cardiologista? Porque às vezes a gente deixa só pra depois. É, se a pessoa não tiver nada, ou seja, nenhum sintoma, nada que a incomode, né? Ou seja, ela vai simplesmente para prevenção, após os 30 anos, ela já pode pensar em iniciar essa prevenção, indo ao cardiologista, cada um ou dois anos. As doenças crônico-degenerativas que a gente conhece, né? Hipertensão, diabetes, infarto, acidente vascular cerebral, elas podem ser evitadas ou que elas aconteçam mais tarde, né? Se a gente tomar medidas preventivas, né? Que é deixar de ser sedentário, que é se alimentar adequadamente, consumir menos gordura, consumir menos sódio, né? Isso é muito importante. Saber o que tá comendo, né? A composição das coisas que a gente come. Sim, pelo menos tentar, né? Ler rótulo é uma coisa meio complicada. As coisas deviam ser mais claras pra gente. Tá certo, doutora Sandra Matias, obrigada pelas dicas. E fica a dica de sempre, que é cuidar do coração, qualidade de vida é sempre importante. Sábado de sol e alguma variação de nebulosidade na maior parte do Espírito Santo. Chuva fraca à noite em algumas regiões. Veja a previsão do tempo para amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri Com a chegada de mais um feriado, o fluxo de veículos aumenta nas estradas e a Polícia Rodoviária Federal já começou uma operação para prevenir acidentes e garantir mais segurança para os motoristas. O policiamento foi intensificado em todas as rodovias federais que cortam o Espírito Santo. Quem deixou para pegar a estrada hoje encontrou o trânsito assim, bastante tranquilo. Com a chegada de mais um feriado, as ações de fiscalização também foram intensificadas. A operação da Polícia Rodoviária Federal teve início durante essa madrugada e se estenderá até domingo e contará com todo o efetivo da unidade. O motorista que seguia para a região sul, sentido Minas Gerais e Rio de Janeiro, não encontrou o problema. O tráfico de caminhões bitrens e caminhões cegonha só podem circular em horários específicos, das quatro horas da tarde até meia-noite. Já na rodoviária, o movimento teve início na noite de quinta-feira. Muitas famílias aguardavam para emendar o feriado. O feriado é muito bom, na verdade eu estou de férias e vou passar uns diazinhos lá na Bahia, na minha cidade de Natal, junto com minha esposa. Vai ser só alegria, só alegria. A minha expectativa é a melhor possível, estou indo para o norte do estado, pegar uma praia, espero que o sol colabore, é isso que eu espero. 250 ônibus extras foram colocados à disposição dos passageiros. Os principais destinos são interior do Espírito Santo e os estados de Minas Gerais, Bahia e o Rio de Janeiro. Bom, e agora uma boa notícia. A fumaça gerada pelo incêndio na área de turfa na serra finalmente está sob o controle do corpo de bombeiros. Imagens aéreas mostram que o incêndio na área de turfa já está controlado. Foram quase três meses de trabalho para tentar acabar com a fumaça que saía do solo e tanto incomodou os moradores da Grande Vitória. Com a falta de chuvas no início do ano, a área formada pelo material orgânico pegou fogo, dando origem a uma nuvem de fumaça. Do alto, foi possível ver o estrago causado e as áreas alagadas pelos bombeiros para poder apagar os focos de incêndios. Com o problema sob controle, boa parte do aparato do corpo de bombeiros no local já foi desmontado. E mais uma notícia da violência contra a mulher no Espírito Santo. Uma médica pediatra de 48 anos foi brutalmente assassinada na madrugada de sexta-feira em Cachoeira de Itapimirim, no sul do estado. O repórter Samuel de Fraga tem mais informações. A médica pediatra Clícia Regina Gravina de Alcântara, de 48 anos, foi espancada e morta pelo marido Inácio Gabriel Perucci. O casal morava nesse prédio na rua principal do bairro Amarelo. O crime aconteceu nesta madrugada. Segundo amigos e parentes do casal que estão chocados, o casal vivia muito bem, mas os principais desentendimentos eram os longos plantões realizados fora de casa na capital. A médica era pediatra no hospital infantil em Cachoeiro. No bairro, ninguém quis falar sobre o assunto, pois o casal só era visto entrando e saindo do prédio. Clícia veio de Liares há cinco anos e vivia com o marido, que não é pai dos filhos dela. O marido fugiu após o crime e está sendo procurado pela polícia. Você já sabe, hoje é comemorado o dia do trabalho e esse foi o assunto da nossa enquete da semana. Nós perguntamos, você está satisfeito com o seu trabalho? 57% dos participantes responderam que sim e 43% que não. Depois do intervalo, tem a atração musical da esquina da Record News. Voltamos já. E aí E aí E aí E aí E aí Estamos de volta e como você já sabe, sexta-feira é dia de música na esquina da Record News. E a nossa atração musical dessa sexta-feira, dia do trabalho, é a cantora Morena Jamba. E quem apresenta a artista é a repórter Francine Leite. Boa noite, Francine. Boa noite, Sérgio. Boa noite para quem está em casa. A gente está aqui com Morena Jamba, essa banda capixaba de axé pop, um axé moderninho e que está bombando nas rádios, hein? Inclusive, aqui atrás da gente, na Rádio Sim 100.9, está bombando. Vamos ouvir, então, a música que está tocando atualmente, que está bombando nas rádios? Vamos ouvir? Boa noite, Sérgio. Ontem eu era sua, hoje eu já nem sei Olha, meu amor, você me humilhou, você me desprezou, o tempo te mostrou Que a traição trouxe feridas Abertas que não cicatrizam A traição trouxe feridas Bacana! E olha que legal, gente, essa música é autoral, uma das várias músicas autorais da Morena Jamba. Eu estou aqui com a Fran, me achará nome bonito, hein, Fran? Lindo, Fran. Está de parabéns com o seu nome. Você também, viu? Me conta essa história, a banda é nova e está cheia de música autoral? Isso. Na verdade, a banda tem quatro anos, eu estou na banda um ano e é o primeiro CD autoral, todo autoral da banda. E aí já tem um ano que a gente produziu esse CD, trabalhamos com ele no verão e agora está aí nas rádios bombando. Olha que beleza, quatro anos de estrada, um CD cheio de música autoral já. O CD é todo de música autoral? Todo de música autoral. E foi assim? Sempre foi assim desde o começo ou não? Começou com... Não, no início fazia regravações também, né, o DVD também, que era um outro cantor. Na verdade, eu estou há um ano na banda. Então, antes eles faziam mais regravações, tinha, tipo, uma música autoral, mas esse foi o primeiro CD totalmente autoral, 12 músicas autorais bem bacanas. Vamos ouvir uma delas, então? Deixa aquela mais nova para o final. Vamos ouvir uma delas? Vamos lá. Anjo de Luz, essa que a gente fez agora, é Agora Corre Atrás, que é a música de trabalho que a gente fez no verão e que bombou nas rádios. Foi super bacana, ficamos entre as primeiras nas rádios do estado inteiro. E essa que a gente vai fazer agora chama Anjo de Luz, é uma música minha e de Igor Sartori. Vamos lá? Quem te encontrado está do seu lado, é viver no paraíso, e foi isso que você me deu. Felicidade traz a verdade, faz iluminar o dia, clarear a noite. Me tira da chuva, me tira da chuva. Clareia o dia, ilumina a noite. Felicidade traz a verdade e paz. Me apaixonei, agora sei. Tô rodeado de amor, me sinto abraçado. Quero te ver, vou me jogar. Pra ver o que virá. Anjo de Luz, brilha no céu. Sorriso é o dom que dá, por amanhã quero te ver de novo. Anjo de Luz, brilha no céu. Sorriso é o dom que dá, por amanhã quero te ver de novo. E quem quiser curtir essas músicas delícias em casa, tem até clipe já, não tem Fran? Tem o clipe da música de trabalho, agora corre atrás, que também já tá no YouTube. E nós lançamos dia 23 agora de abril, o novo CD dessa música nova que a gente vai fazer. O novo clipe. Eu sei que sou gostosa, é. Que é a nova música de trabalho. Eu sei que sou gostosa. Vamos ouvir, põe aí produção um pouquinho do clipe pra gente dar uma conferida. Agora também, vamos ouvir Eu Sou Gostosa um pouquinho, uma palhinha, dá pra gente ouvir? Vamos lá, vamos lá. Ao vivo? Eu sei que sou gostosa, fama de atrevida, mas não confunda as bolas, eu nunca fui bandida. Para tudo, 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 para tudo. Só ando de Louis Vuitton, de raibão ou de triton Sou vitrine de batana, com minha dor de cabana Na balada eu vou de prada, tô sempre descolada Péia morena jamba e de quebra sou cheirosa Adorei, gente, mandando morena jamba, mandando o recado, não é não? Menina, essa música é o seguinte, não sou eu que sou gostosa, gente São as mulheres falando, tipo, a gente tava precisando de uma música pra valorizar as mulheres, sabe? Que às vezes a mulher é bonitona, é gostosa, é charmosa E nem por isso ela é bandida, né? Tem que respeitar Tem que respeitar, as meninas estão aí na rua, tem que valorizar Agora, Fran, já tem agenda pra maio? Já sabe como é que vai ser? Eu vou passar pra vocês o Face, vou passar as nossas redes sociais O site é morenajamba.com.br Porque lá tá toda a programação, tem as novidades da banda, né? Os lançamentos E tem a fanpage que é morenajambaoficial E tem o Instagram que é bandamorenajambaoficial Aí nas nossas redes sociais vocês podem estar adicionando, curtindo, compartilhando E vendo as novidades da Morenajamba Tá certo, obrigada, Fran, obrigada, obrigada morenajamba Obrigada a vocês, obrigada, Fran Deixa eu só apresentar, Rafael Jamaica, produtor musical da banda E a banda, na verdade, é formada por dez integrantes Hoje a gente tá representando os meninos aqui também Tem tanta gente que nem cabe nem aqui, né? Tem tanta gente que não cabe, isso aí Estamos aqui representando Obrigada, gente, vamos ouvir mais? Sérgio, eu volto com você Nesse clima de feriadão aí Vamos curtir bastante no final de semana Morenajamba Hora News do Espírito Santo termina aqui Mais notícias você acompanha no nosso portal simnoticias.com.br Boa noite e fique com um pouco mais da nossa atração musical Record News, a líder em notícias Eu te falei, você não acreditou Eu te falei Ontem eu era sua Hoje eu já nem sei Olha meu amor Você me humilhou Você me desprezou O tempo te mostrou Que a traição trouxe feridas Apertas que não cicatrizam A traição trouxe feridas Apertas que não cicatrizam Quem é você pra dizer que eu sou errada? Quem é você pra dizer que eu sou culpada? Quem é você? Agora corre atrás Tô na boa, tô na paz Já não te quero mais Quem é você pra dizer que eu sou errada? Quem é você pra dizer que eu sou culpada? Quem é você? Agora corre atrás Tô na boa, tô na paz Já não te quero mais Tô na boa, tô na boa, tô na boa Obrigado.